Arruma a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A minha família vai me desertar, tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim, reais, expectativas, desleais, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim, reais, expectativas, desleais. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim, reais, expectativas, desleais, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim, reais, expectativas, desleais. Tu pode até não gostar de ser esta, mas tu tem que respeitar. Em breve, em todos os botecos e cabaré do Brasil, quero o teu amor agora, não há saudade depois, teu carinho pela vida fora, antes que o fim, para entre nós dois, quero a tua companhia, caminhar na mesma direção, é certo que um certo dia, a vida nos separei, em alguma apresação, quero flores em vida, teu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar, eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Em breve, em todos os botecos e cabaré do Brasil, quero flores em vida, teu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, pra enxugar, eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Eu sou seresteiro com muito orgulho, me respeita rapaz, eu acho que eu sou até teu pai pô. E nem um anjo pra me ajudar, será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa terça Moral de Mocantar Chamada Bahia Alô Tite Quero aqui agradecer de coração o convite de você ter Mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção Mas não vou pudei, infelizmente Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Dessa triste solidão O Tite O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre Na seleção Que ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Em breve Evonei Fernandes Em todo o lingo cego no Brasil Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Melhor de que uma rapariga Só 10 Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia é melhor do que 10 10 caçamba cheia É melhor do que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que há É encher um carro de rapariga E é sendo os problemas e as dívidas Bonta a noite por aí de baimba Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Vou amanhecer, bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Vou amanhecer, bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 A parroca batendo uma rapariga Ele tendo um no 96 Duas portas com uma escada e rima Sendo calvo, e se ele for predeiro, assim como eu sou Ele é feliz demais, rapaz Nasceu pra ser feliz A felicidade não tá no dinheiro não, tá é nisso Não cabe a ser doidão Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o pai da Sereste também A igreja de Deus, o moral de Mocango, chamada Bahia Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Eu vou ser uma e ela Eu só quero uma noite de amor O moral de Mocango, chamada Bahia Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô, mas aí fica três pessoas, né? Eu, ela e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o Maia e a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Famar três pessoas Como é que chama três pessoas? Severo conheço Esse é bom, viu, Roberto? Escuta aqui, Roberto, ó É bom, não é guia? Bom demais, toma O moral de Mocango, chamada Bahia Eu sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz No seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanho O que é, Roberto? O que é, Roberto? Chamada Bahia O que é, Roberto? Tá chorando? É sofrida demais Essa música é seu amado Essa música de o que? O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha O que é, Roberto? Tá chorando, rapaz? Cabarré, pó, munha, véi Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré e frouxo O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, é bom, é bom andar do véio da mulher Ela é fagada de sapato de tu, pô Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra minha cor é a mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nóis, vem Em breve, Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Respeite o pai da seresta Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Oh, toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca e eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toca e eu chorando agora ao som do tecladinho acked? Rainha em Sedeias Um mural de Mocambo Chamada Bahia Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Ou toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque, eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque, eu chorando agora No som do tecladinho, Roberto Só no tecladinho, né? O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda Sua postura, eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo, eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando Eu tô aqui perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz falando em soldade Só me lembro da TV Grobinho Que a Grobo tirou pra botar uns programas É nada a ver Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou Tchola não Mas aqui é por lá e ainda assisti Os clubes da Zui Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Tava briga lá em casa Mas foi a cor Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Amigo Jesus, amigo Jesus, tu és o meu amigo verdadeiro. Amigo Jesus, amigo Jesus, tu és o meu amigo verdadeiro.